Até porque, né, acho que esse ponto é importante, a gente fazendo aqui a comparação, inclusive, com o Brasil, igual você falou, em relação à votação, né, essa disputa entre Congresso e Executivo lá também, a gente vê essa situação em relação ao aumento aí dessa dívida, né, do teto da dívida, isso já acontece, como você falou, né, precisaria ser revisto aí, isso já aconteceu diversas outras vezes, né, Igor? Muitos analistas, inclusive, acham aí que realmente é improvável que não chegue a um acordo porque já aconteceram diversas vezes e todas elas acabaram tendo ali um acordo nem que se fosse na última hora, mas tem aqueles outros, né, que sempre olham o copo ali com um pouco mais de cautela, o copo meio vazio, com uma preocupação, muita gente tem falado também que esse impacto aí de um calote, vamos dizer assim, se vier a acontecer, pode ser maior do que o crash que aconteceu em 2008, com a crise do Supreme Court. Pegando um pouco, né, dessa situação, dessa possibilidade, vamos dizer assim, se caso realmente venha acontecer um default, qual pode ser as consequências, o impacto disso para as economias como um todo e os países emergentes também? Paula, o impacto de um default americano, nunca antes visto na nossa história, seria maior do que uma bomba atômica na prática do ponto de vista econômico, isso porque todos os bancos centrais fazem suas reservas em dólares, os principais bancos internacionais fazem suas reservas em dólares, então a gente colocaria os Estados Unidos fora do chamado AAA e ele estaria equivalente a outras nações do ponto de vista de riscos soberanos e riscos de investimento. Lembrando que quando a gente faz contas de valuation, seja em finanças internacionais ou até mesmo em empresas, a conta sempre é baseada no chamado ativo livro de risco, e o ativo livro de risco para os financistas é sempre a TBIO, né, o título de dívida do Tesouro Americano, porque ele é considerado o ativo que não tem risco, que nunca vai deixar de ser pago. Então isso mudaria fundamentalmente as bases da análise financeira e colocaria sobre a mesa uma real discussão sobre um novo arcabouço de conjunto de moedas para ser referência internacional de trocas e de reserva de valor. E tudo isso é o que os americanos não querem, porque diminuiria o seu poder econômico, a sua capacidade de fazer sanções. Então o impacto seria devastador e faria com que as razões de endividamento, dívidas, liquidez de todas as nações, inclusive do Brasil, disparassem. Seria um caos, seria muito pior do que 29 ou muito pior do que 2008. Mas, como eu disse, acho que é mais fácil a gente ter um ataque atômico do que de fato isso ocorrer, porque existe uma visão dos dois partidos americanos que o dólar é uma fonte de poder dos Estados Unidos e que eles não podem de jeito nenhum, de jeito nem maneira, deixar que isso seja corroído e que o dólar comece a ser comparado com outras moedas. Esse status internacional é muito mais importante do que políticas internas. E na minha visão, tudo que acontece agora é muito mais política de trocas e ganhas dentro do parlamento e principalmente a divisão de valores e de recursos para os Estados.